Então galerinha, eu voltei com mais beijinhos! E esse vai ser o meu óculos dos beijinhos. Então vamos lá? Quero mandar um beijo pro meu priminho Enzo Que ele é de Cuiabá Um beijinho pra você Enzo Quero mandar um beijinho pro meu priminho José Matheus, que ele mora em Cuiabá Um beijinho pra você Matheus Roberta Miranda Um beijão, nome da minha mãe Suzana Pimenanta Um beijão Então galerinha, eu quero mandar um beijo muito, muito especial pra Moda Tim Que ela fez um vídeo em minha homenagem Um beijinho pra você Moda Tim Carmila Rainet Moura Um beijão Luisa Tiene, um beijão Luisa Padilha Milhões de beijos Eu quero mandar um beijo pra Penélope e Dominique do canal Amigas para Sempre Um beijão Então galerinha, foi esse o vídeo Um beijão pra todo mundo que me assistiu Eu vou ficando com o meu vídeo e já deixo um monte de like Um beijão Olá galerinha Hoje eu estou aqui muito feliz Porque eu acabei de chegar da escola E eu vou contar a história como foi Foi assim A minha mãe acabou de me buscar na escola Eu entrei no carro e vi um saco E eu sou muito curiosa pras coisas Galerinha, eu sou muito curiosa mesmo Você vejo o saco Mãe, o que que é isso? O que que é aquilo? É pra mim? Eu sou muito curiosa Aí eu vi aquele saco Eu já fui abrindo, né gente? Eu fui abrindo Aí mamãe, Eduardo, você já tá abrindo? Eu tô Aí galerinha, olha só o que eu encontrei Tcharam Essa linda mochila E tem mais Tem mais um Tcharam Ai galerinha Eu tô muito feliz Então eu resolvi gravar aqui com vocês Então vamos lá? Posso abrir, mãe? Abre o branco primeiro Ah galerinha Eu quero agradecer A minha tia Eveline E a minha tia Ana Que me deram esses dois presentes de Portugal Um beijinho para vocês duas E também um beijinho para a minha priminha Aninha Que também é lá de Portugal Um beijinho para vocês Agora vamos abrir Que eu tô desde De quando eu não comecei a gravar Desde que eu cheguei Mãe, vamos abrir logo Porque eu sou muito curiosa Então vamos ver Vamos começar pelo Mochilinha Precisa de alguma coisa Mãe, precisa de tesoura Onde você colocou a sua tesoura? Tá onde? Ah, tá aqui ó Tem pelos lados Agora eu acho que eu vou abrir Eu não vou abrir Tem paciência pra... Não tem paciência pra ficar vendo o negócio Avisa o pessoal Que você ainda tá de uniforme Que você não tirou a roupa do colégio Aqui ó Ó, tênis ó Tá pra você a mãe Tô com tênis ainda Tênis, short do colégio No final do vídeo eu vou até mostrar Eu tô até com blusa por baixo Porque... Então botou um casaquinho Ficado frio Que tá frio Que tá frio Que tá no Rio de Janeiro Nem parece que eu tô no Rio de Janeiro Parece que eu tô no Paulo Norte Que tá frio 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 Primeira vez que eu consigo fazer isso Né mãe Oh my god Galerinha Eu tava lá no aeroporto Quando eu tava viajando pra Recife E eu vi uma bolsinha Uma bolsinha da Mina E de pintar Aí eu Mãe Pai Compra pra mim Eles não compraram E agora eu tenho uma mochila Ah galerinha Essa mochila É muito legal Porque ela é de pintar E ainda dá pra você guardar Várias coisas Em dia de prova Sabe que Não precisa levar aquela mochilona Sua grande Então é bem legal E ainda você tem como levar por aqui Vou fechar ela aqui Não Duda E aí é pra puxar E pra virar Pra fechar a bolsa Isso Puxa Isso Puxa Isso Ah olha só Que legal Olha só Viu Que legal Agora deixa eu puxar Isso Olha só Que legal As coisas dentro Ela vai ficar cheia E vira a mochilinha E bota na espada Muito legal Galerinha Ó vou colocar aqui nas minhas costas Galerinha demais Olha só E ainda você pode sair Chique Linda né A galerinha E tem canetinha também E a mochila E a bolsinha da Minnie Essa aqui é uma mochila E ela pelo lado de Recife Era uma bolsa Aí Galerinha É Vem com canetinha É muito bonita Tem vários corações Escrito logo Agora é muito nervoso Não é? Quer ajuda Duda? Não Não Tirei Olha só Galerinha Tem amarelo Verde Rosa E roxo Então Outro dia Outro vídeo Eu vou fazer Pintando a mochila E vocês vão ver Como vai ficar a mochila A galerinha Muito bem Vamos deixar o primeiro presente Aqui E a caixa Que não faz participação Nenhuma Então ela vai pro chão Agora vamos abrir Esse aqui Vamos ver aqui Eu acho que é o amuleto Da princesinha Sofia Da Disney Tá aberto Ó Que sorte a minha né Ó Fácil É só tirar Bem facinho De retirar É facinho Agora vai ter a parte difícil Né Só que eu acho que Eu vou pedir ajuda Pra minha mãe Ó Não Vou passar Ó Consegui Olha só Galerinha Tem como colocar a pilha Deixa eu tirar aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, que coisa linda, galerinha. O amuleto... Aqui, você mostra direitinho e... Aqui, ó. Veio. Veio bonequinhos. Olha só, galerinha. Que legal. Aí você abre aqui, olha. Esse negócio ali. E agora, olha só, galerinha. Você abre aqui. Aqui atrás. Aqui atrás ele é todo cinza. Ai, que fofo. Então, galerinha. Olha só que lindo que ele é. Aqui, ó. A gente abre aqui, olha. Acho que é ali. Será? É aqui. Só que eu não sei, mexeu muito bem. Então, agora, olha que lindo amuleto. O amuleto da sorte da princesinha Sofia. Ele é muito parecido. Olha só. Agora, vamos abrir pra ver aqui. É por aqui que se abre, né? É por aqui que se abre. Não sei tudo. Vamos prender primeiro a mexer. Depois você mostra direitinho. A gente vai botar uma bateria nele. E você mostra ele funcionando. Tudo direitinho. Não, mas eu quero mostrar. Peraí, deixa eu tentar abrir, então. Abre, então. Galerinha, olha só que fofo. A princesinha Sofia se mexe, mãe. Ela senta. O que? A princesinha Sofia senta. Galerinha, veio com miniaturas. Olha só que coisas fofas. Não, eu não sei como é que é. Tenta abrir aí, mãe. Então, galerinha, eu vou fazer um vídeo mais detalhado mostrando o amuleto, como ele funciona. Porque até agora não funciona nada, né? E pintando a minha mochilinha e eu mostrando porque ela tem esse negocinho. Ele é mágico, entendeu? Ele se fecha mais ou menos assim, né? Se fecha. Então, eu vou fazer um vídeo pintando e eu mostrando. Então, galerinha, foi esse vídeo. Beijinhos e tchau, tchau.